Oi pessoal, em primeiro lugar eu quero agradecer a todos que mandaram mensagens para os depoimentos da página do livro Traição e para todos aqueles que curtiram Traição no Facebook. Foi um grande prazer ter escrito esse livro, eu fiz de uma maneira rápida, precisa, em dois meses ele estava pronto. Enquanto eu escrevi o livro, eu tinha a possibilidade de ver na minha cabeça passando todas as cenas e eu pensei que isso poderia ser a razão de transformar Traição em um filme. Portanto, hoje eu estou à procura de um diretor, um diretor que transforme esse livro em um filme. Alguém por aí?